E aí pessoal, vídeozinho aqui, começando mais um vídeo aí, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like aí, se você gostar desse conteúdo aí, compartilha também esse vídeo, beleza pessoal? Faz um vídeo hoje aqui de uma forma aqui improvisada, não tô no meu escritório, vou falar com vocês aqui sobre o controle remoto de ventilador, qual que eu uso e qual que na casa atualmente eu não indico, por já ter tido problemas, né? Vamos lá, o que eu mais uso, vamos começar por aí, o que eu mais uso, o que eu mais gosto de usar é o da PW, esse aqui, é o PW, é o que eu mais uso, mais estado, também ele é o mais carinho aí hoje no mercado, é ele, porém é muito bom, a qualidade, os botões são fáceis de entender, os clientes gostam, ele é bem intuitivo, é muito bem construído o controle, muito bem construído, o receptor, que não vem com borne, já vem com os fiozinhos, é muito legal, tem bastante conteúdo ali na internet, é bem fácil de entender, vem com manual em português, maravilha, é o melhor que tem, é o da PW, é o que eu mais indico, porém atualmente eu não tenho conseguido comprar da internet, não tenho achado aqui na minha cidade, mas é o melhor que tem, o segundo, que recentemente eu conheci, é, conheci, inclusive através de um cliente que comprou pela internet, é, gostei, e resolvi até comprar para mim mesmo, para instalar na minha casa, estou usando e gostei também bastante, que é isso aqui, é da Eletrotrio, certo? Esse controlezinho, sim, assim, ele tem um, é, é, é bem diferente, né, relacionado ao que você vê no mercado, esse da Eletrotrio, bem legal, a única coisa é que o receptor dele vem com borne, né, não gosto muito, mas vem com bornezinho, tem que ficar fazendo fiozinho para colocar lá e tal, nos bornezinhos, quem sabe o que eu estou falando, borne é que ele, é, são aqueles locais que são parafusinhos, que você bota o fio ali e parafusa aqui, é um borne, é, um problema desse, esse da Eletrotrio, né, é que o acabamentozinho dele, assim, a construção não é muito legal, né, eu acho, é uma coisa que a Eletrotrio podia melhorar o plástico que ela usa, tanto no controle, tanto no receptor, mas eu gosto bastante, gostei bastante desse Eletrotrio, um preço muito acessível, barato, né, bem mais barato, inclusive, que o PW, mas muito bom, gostei, é, achei interessante os botões, são bem grandes, né, então, é, bem fácil de entender, são grandão o botão, né, pequenininho, eu achei bem legal, bem, destaca bem os botões, inclusive, eu vi esse Eletrotrio aqui, é, que é algo que talvez em breve vou trazer no canal aí, que é desse controle, também para ventilador de parede, bem interessante, eu esqueci de mostrar, o PW usa duas pilhas Palitna, a 3A, esse aqui ele já usa uma bateriazinha daquela moeda, né, aquela bateriazinha igual de placa-mã e tal, né, ele já usa uma bateriazinha dessa. Agora, o que atualmente eu não estou indicando para os clientes, porque assim, eu obtive problemas, é, tanto de parar de funcionar, tanto de eu comprar e não estar funcionando na hora lá, chegar para instalar para o cliente e não estar funcionando, é, alguns vídeos já vieram como defeitos de algumas coisas funcionam, outras não, é, o cliente reclama, acho que a culpa é nossa, né, acho que não foi bem instalado, algo do tipo, é, então, e eu já vi pessoas que eu ofereço controle remoto, falam que, ah, não vou instalar porque isso dá problema, isso dá defeito e tal, aí eu vou ver, a pessoa já usou dessa marca, é, e aí, é, isso é ruim, né, mercado, porque, porque, porque que eu indigo bastante controle remoto para ventilador? Principalmente para casa alugada, porque você vai colocar um ventilador desse, de teto, numa casa alugada, o controle está associado ao ventilador, então, é, ele estando associado ao ventilador, você tira, o ventilador depois, que você for mudar de casa, você leva o controle junto, agora, se um local lá não tem fiação, você passa fiação, a fiação vai ficar, você perdeu aquela fiação, chegar em outra casa que não tem fiação, você tem que passar de novo, então, mas o controle não, o controle está associado ao ventilador, é seu, você tirou, você leva junto com o ventilador para outra casa, então, facilita bastante, algumas, é, construções antigas, que não tem passagem, não passa fia, fiação muito antiga, a tubulação está cheia, não dá para passar cabeamento, tem que ser controle remoto, e com essa marca que eu não tenho usado, não tenho indicado, que é a Qualitronics, e esse aqui é o que mais vende aqui na cidade, é o que mais tem vendendo, pelo preço, e tem mais ou menos o mesmo preço do, do eletrotrio, mas, a Qualitronics, que é até uma marca, é, quem conhece de eletrônica, é até conhecida, né, no meio da eletrônica, mas, tem deixado muito desejar, é um controle bonito, até bem construído, é, ele usa, o receptor usa borne, né, mas, o controlezinho aqui é muito bonitinho, bem legalzinho, é, ele usa duas pilhas 3A também, aquela pilha palito, mas, eu tenho tido muito problema com ele, né, é, eu não tenho indicado, nem para clientes, nem indico para colegas eletricistas, utilizar o da Qualitronics, e já até falei com alguns, uns comerciantes aqui, que tem vendido só Qualitronics, que eu não tenho usado, não tenho sido bom, dá retorno, não é legal, né, aí muita gente desiste, né, de usar controle remoto, que acha que é ruim, que não funciona, que não dá certo, então, assim, como eu disse, é uma crítica Qualitronics? Sim, isso é uma experiência, tanto como consumidor, então, eu tenho o direito, sim, de reclamar, tanto como instalador, então, é uma reclamação, sim, que eu deixo aqui, mas, apesar do meu canal ser pequeno, se isso um dia chegar, alguém da Qualitronics, o canal também está aberto aqui, a qualquer esclarecimento, a qualquer nota que vocês queiram mandar para a gente ler, ou se quiser mandar um vídeo, quiser mandar alguém para participar com a gente de uma live, alguma coisa, algum esclarecimento, cara, o canal está aqui, está aberto aqui, a gente critica, mas também a gente deixa aberto, para que se esclareça, para que se fala que se teve algum problema com o lote, alguma coisa do tipo assim, tá, mas realmente, eu não tenho indicado mais o uso do controle com a Qualitronics, porque não tenho atendido, tenho dado muito problema, né, isso é muito chato, né, esses retornos que a gente acaba tendo que fazer na casa do cliente e tal, né, então, isso não é legal, às vezes gera prejuízo para a gente mesmo, às vezes a loja não quer trocar, aí a gente mesmo acaba comprando outro controle para dar para o cliente, para não deixar o cliente insatisfeito, então, gera prejuízo para a gente também, então, eu não tenho indicado, e é isso aí, fala para mim, você que é eletricista, você que é instalador, né, você usa a Qualitronics, já usou, o que você acha aí, já usou também as outras marcas aqui, a PW, a Eletro Trio, vocês já utilizaram também, deixa para mim nos comentários aí, o que vocês acham, se vocês já usaram, você que é usuário também aí, se você já utilizou, tem algum eletricista que instalou na sua casa, um ventilador com controle remoto, né, é, fala para mim aí também, se você gosta também daqueles ventiladores que já vem com controle remoto, igual, tem aí da Ventisol, né, está muito famoso agora aí, o Ventisol, né, inverter, né, o Fenix Inverter, ele já vem com controle remoto, muito legal, um controle muito bonitinho, tem vídeo aqui no canal mostrando também ele, né, então, fica aí pessoal, fica aí, é, também tem o Arnott Mate também, que vem com controle remoto, também, muito legal, pessoal, então, se você tem aí, comenta aí, se tem alguma coisa a dizer, algum comentário aí, deixa aí nos comentários aí, falou pessoal, é isso aí, ficamos por aqui, se você gostou, compartilha aí, com outras pessoas que talvez gostem desse conteúdo, né, curte aí, se inscreve no canal, se você não é inscrito aí, beleza, e deixa seu comentário aí, falou, valeu pessoal, até o próximo vídeo.